Eu vou me dar uma vez mais! Vai, gente! Vai, gente! Vai, gente! Vai, gente! Vai! 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 Diga! Diga! Agora já ficam! V, b, d P, p! Diga! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.